Boa tarde, meu nome é Antônia, faço parte da diretoria do sindicato, sou secretária das mulheres e estou aqui para convidar todas as mulheres para nós poder homenagear este dia tão querido que vai ser terça-feira aqui em frente ao sindicato. Bom, eu vou passar para vocês uma programaçãozinha também que a gente vai passar para vocês neste dia. Temos a acolhida, 8 horas da manhã, momento de reflexão, vamos ter o café da manhã, testemunhos de mulheres vencedoras, direitos e conquista com as sociólogas doutora Francine, sorteio de brindes e às 11 horas a gente vai encerrar. Então, a gente vai fazer isso para relembrar que as mulheres foram muito sofridas, como a gente já ouviu falar, no princípio, em 1957, que as mulheres fecharam a fábrica, foram incendiadas, lutando pelos seus direitos. E, ao mesmo tempo, agradecendo a todos também, gostaria que todas as mulheres estivessem presentes para que a gente possa estar nesta luta aí.